Música Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente, são 10 horas e 53 minutos em Manaus. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Mara. Tudo bem? Tudo excelentemente bem. E que cor é essa? Essa cor aqui é uma cor berinjela. O teu tom é um tom mais claro do meu berinjela. Ah, é? É. Tá vendo como é a sintonia aqui? A minha berinjela é uma berinjela desbotada. Você quis dizer isso. É uma berinjela desbotada, uma berinjela mais clara. A minha berinjela... É uma berinjela colorida. Não escute isso que o Dmitrius tá falando. Eu tentei. Eu tentei entender. Mas quando o assunto... Percebeu, diretor? Quando o assunto assim chega, ela para, né? Pra escutar. Marcia Lasmar, vamos dar bom dia pra quem tá em casa, excepcionalmente pra quem tá no interior do estado. Bom dia, Quari! Bom dia, Parintins! Bom dia, Iranduba! Um ótimo dia pra região metropolitana, pra todo mundo que acompanha o Sinal da TV em Tempo, no nosso interior, nos municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. Um ótimo dia pra todo mundo nas zonas Leste, Sul, Centro-Oeste, Centro-Sul e Zona Norte. Muito bem, Marcia Lasmar. Não sabe o que eu penso, a pessoa esquece, né? É, muito bem. Vamos lá, deixa eu mandar um beijo especial aqui pra Patrícia, minha querida comadre. Segure aí, por favor, por gentileza aqui rapidinho. Eu vou mandar um beijo, Peixinho, Coração Espórdia. A atenção, hein, Patrícia? Esse beijo é especial. Pati está em casa hoje assistindo junto com o meu lindo louro, William Bill, e mais o Wagner, o digníssimo esposo. Um beijo. Três beijos, porque é um pra cada, pra poder ficar a coisa bem acertadinha. Rei da Selva já? Já tá começando? Não, não é não. É o Rei da Selva aqui? A Juliana Carvalho e a Cláudia Alende. Tá bom, depois a gente compra esse problema. Que é um negócio assim, meio, não sei, é isso aí. Vamos lá, minha gente. Cheio de graça. A gente está aqui com o nosso agora impresso de hoje. Edição 1102. Que destaca aí a situação do IML, né, que está sendo investigado pelo nosso Ministério Público, por suposto despejo de restos mortais em Igarapé. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje. E também traz o destaque da escola. Lembra que ontem nós conversamos aqui sobre a escola. Mostramos, né, em primeira mão, esta informação, inclusive com imagens que chegaram até a equipe do programa da comunidade. E hoje o agora impresso também destaca em uma das suas páginas aqui, que dá principalmente todos os relatos dos pais e da situação de insegurança nesta escola pública da Zona Leste de Manaus. Pois é, a escola municipal Jorge de Rezende Sobrinho, que foi assaltada somente neste ano aí sete vezes e em 48 horas duas vezes. E aí a gente destaca essa notícia, que também é destaque do nosso agora impresso e outras informações aí que você só encontra no agora. Tudo que te interessa, 50 centavos por cada jornal, em todos os pontos de vendas da cidade, em mais de 800 pontos de vendas da cidade. Você sabe que toda vez que a gente fala do agora impresso, é claro, a gente tem que falar do nosso portal de notícias, o portal Em Tempo, que você encontra rapidamente digitando aí no browser do seu celular, do seu tablet ou smartphone, www.emtempo.com.br. E é esse endereço que traz para você essa homepage aí, olha, com as principais informações aqui da capital, com as edições digitais do Amazonas Em Tempo, do Agora Impresso, e também com uma série de blogs parceiros, dentre eles o blog do meu amigo Tadeu de Souza, que direto de Parintins traz sempre uma opinião interessante do ponto de vista político, do panorama social da cidade de Parintins e a contribuição do Tadeu também em mídias digitais, neste caso no blog do nosso companheiro Tadeu de Souza. Está aí em destaque que fez questão de acessar o diretor Ivan Nascimento. Está rápida hoje essa internet, hein, diretor? Essa internet está flash, está de flash hoje. Você viu que ele clicou quando eu pensei que ele tinha clicado. Eu achei que ia travar, sabe? Quando eu pensei que ele ia clicar e já estava lá. Já estava aberto, a gente já lenda as notícias do blog do Tadeu de Souza. E no nosso portal você também encontra a nossa rádio web, onde tem música aí atualizadíssima, sob o comando de Emi Fadu e o nosso querido Lobinho, com todas as coletâneas musicais aí, nos anos 70, 80, 60, tudo o que interessa aí para você ficar muito bem antenado com as músicas. Bacana, Marcelo Azmar. 10 horas e 58 minutos, você que se liga com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. É sempre bom lembrar dos nossos canais de comunicação, o 3307-3951 e o 3307-3952. E o nosso WhatsApp também, 981-163529. 3529. Eu que também estou fazendo igual você agora. Mas tu já sabia, né? As últimas frases a gente fala junto. A gente fala junto, porque a gente não se atropela mais, né, Maral? Pronto. Quer dizer, eu não atropelo mais ele, né? Porque ele nunca me atropela, eu sempre atropelo. E aí esses são os nossos contatos direto para você manter essa comunicação com a gente, que sabe que sem você aí do outro lado o programa não existe, né, Maral? É, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Ao longo dessa edição você liga, participa, faz a sua denúncia, enquanto isso a gente vai trazendo todas as informações aqui do outro lado para você, que se liga em mais uma edição do programa da comunidade. Porque o Agora, desta quinta-feira, já está no ar.